Em 1832 surgiu a fotografia e graças a fotografia inventaram o cinema. Sem o cinema a TV não estaria em milhões de lares e com tanta TV em casa alguém teve uma ideia, a filmadora. Aí com um monte de gente de câmera na mão vieram os sites de vídeos pela internet. Quem inova inspira e quem se inspira inova. Época Negócios. Inova na forma, no conteúdo e na maneira como ajuda você a inovar nos seus negócios. Época Negócios. Inspiração para inovar. A marca. Os carros. Performance. Privilégio incomparável. Desejo. Hyundai. A marca e os carros mais desejados. Agora no Shopping Colinas, em São José. Hyundai Sia Motors. Your best way. O meu país é feito de coisas simples. De histórias. De músicas. De sabores. De tantas coisas diferentes que juntas formam um país sem igual. E esse é o nosso maior patrimônio. IFAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o nosso país é cozinoso. Estouziado. Essa coisa ó. É. Queeda. E o que é? Música Seja bem-vindo ao novo Jornal do Brasil Com mais páginas, mais fotos, mais cor É um JB com mais conteúdo, mais colaboradores Um JB com muito mais Jornal do Brasil Tudo isso em um formato inteligente que os principais jornais do mundo adotaram Mais fácil de ler, mais prático e moderno Jornal do Brasil, o seu jornal do amanhã A JVC criou a primeira filmadora portátil do mundo A Probel Colchões criou o padrão de medidas dos colchões no país A Porsche criou o primeiro carro turbo do mundo feito em série Como sabemos disso tudo? Porque somos a agência de publicidade que cria a comunicação dessas e muitas outras marcas A AACOM Uma agência especializada em seus clientes Biorreduxio 7 Pecados Capitais Avareza Minha mulher fica falando que eu sou pão duro Eu até sou mão aberta demais Outro dia ela ficou brava porque queria perder peso andando na esteira Queria que eu comprasse uma Eu achei um absurdo onde já se viu fazer tamanho sacrifício Comprei foi em um carrinho de feira usado, bem baratinho Assim ela pega peso e ainda faz exercício andando da feira pra casa e de casa pra feira Para acabar com a vareza Biorredux Biorredux tem a forma eficaz que auxilia na redução do peso Biorredux Para pecados de peso Biorredux 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 Biorredux